O novo viaduto de acesso a Pindamonhangaba pela rodovia Presidente Dutra entra na fase final de conclusão. As obras fazem parte do programa de reforma e alargamento de pontes e viadutos realizados pela CCR Nova Dutra desde 1996. Segundo a concessionária, a antiga via já não comportava de forma segura o trânsito. Por isso, houve a necessidade da construção de um novo viaduto com obras iniciadas em julho de 2015. A necessidade real é em virtude da estrutura, uma estrutura mais moderna que suporta esses novos caminhões, essas novas carretas que transportam mais cargas. Então é uma questão também contratual, está no contrato da CCR Nova Dutra a construção do novo viaduto. E também uma obra mais moderna, mais reforçada para aguentar o crescimento dos caminhões, do investimento do país futuramente. A concessionária fez um investimento de 6,9 milhões de reais, conforme explica Manuel Carvalho, coordenador de interação com o cliente da CCR Nova Dutra. Está sendo investido cerca de 6,9 milhões nesse novo viaduto e também nas aulas que ligam esse novo viaduto. A obra iniciou em julho de 2015 e foram cerca de 60 profissionais trabalhando durante todo esse período, tanto durante o dia quanto também alguns meses, foram também trabalhos realizados durante a noite para não causar impacto no trânsito da rodovia durante o dia. A previsão inicial para entrega das obras era novembro de 2016. No entanto, a conclusão deverá acontecer ainda nesse mês de julho. Pelo contrato, a previsão era novembro agora desse ano para ser concluída, mas já antecipou os trabalhos e provavelmente até o dia 30, dia 31 desse mês já esteja tudo concluído. Faltando apenas alguns detalhes para o acabamento final, o viaduto que fica no quilômetro 99 da Via Dutra já está liberado para o trânsito. E assim, o local passa a oferecer mais segurança para seus usuários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho